Bom dia, gente! Tudo bom? Tudo bom, tudo bom, tudo bom? Só hoje, que é quase fim da viagem, que eu percebi que eu não tô finalizando os vlogs, mas é porque a gente chega muito cansado. E aí... Deixa eu pegar o elevador. E aí eu acabei não finalizando os vlogs, mas... Vocês entendem, né? É um super item vlog. Mas tá. Pelo menos eu fiz os vlogs da viagem e tem bastante coisa legal. Hoje a gente tá indo pra Abu Dhabi, a gente vai fazer a mesquita e o parque da Ferrari. E são agora nove da manhã e eu tô descendo pra tomar o café. Gente, chegamos no parque da Ferrari. Agora a gente vai entrar aqui, vai tomar os carros. E eu tô um pouco mais da manhã, porque a gente vai tomar o meu lado. Hã? E aí, Silvana, você tá com medo, é muito angústico? Não. Oi! Olha a Vivian, hoje ela tá com a gente. Estamos chegando no parque da Ferrari, muita emoção. Muita emoção. E depois tem mesquita, né? Depois do mesquita. E aí, Jordan? Tá feliz hoje? Hoje sim. Hoje é um programa que você gosta, né? A gente tá entrando aqui pra comprar os tickets. Você vai virar uma Ferrari? Claro, Mori. Por que não? Ó, tem uma ali, ó. Vamos comprar uma agora. Vamos comprar uma agora. Ó, te dou. Ai, Maravilhosa. Obrigada. É muito louco aqui. Ai, eu vou. Caladinha eu gosto. Uau. Ai, maravilhosa. Eu vou falar se pode comprar aquela mesa. Tá bom? É uma berlineta. Aí, ó. Essa aí mesa. Arrasou. Já é sua. Gente, estamos indo a caminho da montanha-russa. Tá mais fraquinha agora, né, Thalô? É. Eu não vou pra gente, nem na fraca. Você não vai nem na fraca? Não. Ah, mentira. Você veio até aqui pra não ir na fraca. Vou matar você, hein? Ó, que te mata. E, ó, gente, vamos mostrar pra vocês aqui a entrada. Tô meio com medo. Tô mais com medo de estragar meu cabelo, porque eu vou fazer foto depois na... Na... Na mesquita do que lá da montanha-russa. Porque depois daquele estilingão lá de Orlando, tá tudo certo. Gente. Que cabeleira louca. Ó, a gente acabou de ir na primeira. É bem fraquinha. E a Thalôra foi. Cadê ela? Eeey. Só que os meninos são tão inteligentes que um filmou pra frente e a gente tava atrás. E o outro não filmou. Ela tava tirando foto seguida. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Mas não tem problema, gente. Não tem problema. Ela foi. Tá tudo certo. Só os cabelos. Eu tô com medo de ficar cabelo feio. Pra mesquita, gente. Tirava umas fotos loucas lá. Não, depois a gente vai ter que fazer um... Tá bom. Olha onde estamos. Olha onde estamos. É uma terra mais rápida do mundo. Agora as meninas me abandonaram. Gente, as meninas me abandonaram. Eu tô indo sozinha. Vou com um dos meninos. E... É isso. Tô com medo de estragar meu cabelo. Não quero estragar o cabelo nem a maquiagem. Porque eu tô preparada pra mesquita, né? Vocês estão sabendo. Mas, ó. Gente, olha aqui as Ferraris. Tem uma aqui que eu amei. Essa aqui. Muito linda. Agora eu não sou fan de carro, hein? Mas essa aqui não deu. É a FF. Maravilhosa. Vamos lá do outro lado. A amarela. Quatro ali com o almeio. Tem umas muito loucas, sério. Olha isso. Então eu preciso contar pra vocês a minha experiência na Montanha-Rússia, né? Que eu ainda não falei. Só pelo meu cabelo dá pra vocês perceberem que não rolou de não estragar o cabelo, né? Primeiro que você tem que tirar tudo. Tipo, tudo. Nem o prendedorzinho de cabelo você pode levar. Tipo, tudo. Nem o prendedorzinho. No caso, agora eu passei na frente da foto da chinesa. Porque eles passam na minha frente toda hora. Então agora eu vou passar na frente de todas as fotos dos chineses. Mas voltando aqui. Não pode levar nem o prendedorzinho nada. Tipo, nada. Absolutamente nada. E eles não deixam nem usar o celular. Tipo, nada. Gente, zero. Por isso que eu não filmei lá. Mas... Nossa, eu tô até cansada. Mas é forte, hein, cara? Puta merda. É forte. Nossa, o cabelo aqui eu não consigo passar a mão. Porque tá tudo embaraçado. Tem que escovar agora. E ó, estragou tudo no meu cabelinho, gente. Ai, como que eu vou tirar foto da mesquita? Ainda tem mais uma montanha-russa pra ir. Que é uma nova. Mas assim, é muito sensacional essa daí. Que é 370 km por hora. Tipo, ela é muito rápida. Muito rápida mesmo. Então, tipo, eu amei. Só que assim... Dá um medinho. Dá um medinho porque ela dá um tranco e vai, entendeu? E é tipo, 30 segundos e acabou. Mas é isso. A maquiagem estragou também, Mori. Um pouquinho, né? Porque você dá aquela chorada. Gente, acabamos de sair da segunda... Terceira. Terceira montanha-russa. Que é a mais forte. Que tem tipo uma descida a 90 graus. Tipo, a Sheikra, sabe? E é a primeira descida. Você já sobe e desce. Tipo, morri. Pensa se eu não morri. E aí, ainda me abre a porta e o Jordan. Caralho! Falei, vou te matar, seu filho da puta. Eu vou matar você. Eu me caguei. Eu acho que me caguei pra Inés. Igual no slingshot lá em Orlando, gente. Vocês não estão entendendo. Eu me caguei real. E olha a vilinha aqui, gente. É tipo imitando a Itália. É tudo muito lindo. Sério, é muito fofo essa parte. Que é onde tem os restaurantes. Tem lojinha. Tem umas que é lojinha de mentira também. Só pra fingir. Mas pra fazer uma cidadezinha cenográfica. Uma cidadezinha fotográfica. Uma cidadezinha cenográfica. Então, agora a gente vai almoçar. Vocês estão vendo que eu tô acelerada, né? Acelerada pra caralho. Porque, gente, vocês não estão entendendo. É muita adrenalina aqui pra minha cabeça. E até que essa montanha-russa soltou meu cabelo lá no meio. Mas, ó, ela penteou meu cabelo. O que você acha, Jordan? A montanha-russa aqui penteou meu cabelo, ó. É, o novo estilo. Não, agora tá arrumado. Depois que a gente saiu daquela ali, né? Aquela lá, mais fodida de todas lá. Eu fiquei zoada. Então, vamos tirar uma foto agora? Vamos tirar uma foto do meu look? Vamos fazer. O que você tem a dizer sobre essa montanha-russa? Ah, eu gostei, mas dá mais rápido. Essa aí, tipo, é legal, ok. Gente, acabamos de entrar no Emirates Palace. Olha só. É chique de doer. É chique de doer, entendeu? Vou mostrar pra vocês em volta. Só pra vocês tenham a noção da chiqueza. Olha isso. A gente tá aqui deslumbrado. Tipo, dá pra gente ficar aqui, mas restinho de ano que tal? É, só hoje eu tava contente. Mas tem que pousar aqui. Isso aqui é o cappuccino com pó de ouro, que é muito conhecido aqui no Emirates Palace. E a tâmara tá boa? E aí, junto, vem essa bolachinha e uma tâmara de acompanhamento. Gostoso. Bem gostoso. Olha só a vista aqui da frente do Emirates Palace. A gente vai descer ele todinho agora. Gente, tô muito muçulmana. Nossa, tô muito. Chegamos aqui na mesquita. Olha só. Ela é muito linda. É, tipo, surreal de linda. Surreal de linda. Gente, olha isso. Olha isso. É muito maravilhoso. Tô chocada. Inshallah, hein, meu povo. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, não tem nem o que falar. Sem palavras. O que você tá achando, Talu? Nossa, sensacional. Muito lindo, né? Abismadas. E eu acho que isso aqui tá tudo em ouro também, ó. Ah, com certeza. As ponteiras são de ouro. Lá fora. Toda essa parte dourada é ouro. Tudo mármore. Todinha de mármore. E olha, tudo trabalhando à mão. Ela é toda feita à mão. Gente, gente, olha que maravilha. Que coisa mais linda. Eu tô completamente multiplicada. A gente tá indo agora, sei lá pra onde. Acho que a gente vai até a orição. Eu já não sei. Sei que... Eu tô tão chocada. Eu não tô nem vendo o que eles estão falando. Tô aqui. Eu só admiro. O lugar mais lindo que a gente tem na minha vida. Olha o Tati. Todinho escupidão. Gente, entramos na mesquita agora. Olha que maravilhoso, gente. Olha que maravilhoso. Olha esse lustre. Fala pra mim. Não, a gente tem que tirar até o sapato pra entrar aqui, ó. E é tudo incrível. É mármore mesmo. Tudo, tudo, tudo. Olha isso. É muito lindo, gente. Não quero falar. É muito lindo. Ela é todinha feita de flores, tá? E essa porta lá abre e fecha. Vamos entrar pra vocês verem que é muito lindo lá dentro. Tô chocada. Boa, né? Você não me passa essas ideias. Eu fiquei procurando. Hum, a Vanessa aqui. Tirando umas fotos muito loucas, né, Michal? Olha, gente. Esse é o interior da mesquita. Olha isso. Fala pra mim. O que você tá achando, Camila? Eu tô achando incrível. Ela é a Camila do Caminho das Índias, no Carlos. Eu tenho a chave da despensa. Eu tenho a chave da despensa. Olha isso. É isso do mundo. Gente, esse aqui é o maior tapete persa. Detalhe, persa do mundo, tá? E aquele ali que eu mostrei é o maior lustre de cristal. Gente, estamos jantando agora no restaurante Fratelli La Búfala. Que é na praia de Jumeirah, aqui? Na Marina. Na Marina. Na Marina Dubai. E eu pedi uma massa. E é isso. Eu vou encerrar o vlog. Eu não encerrei nenhum dia, né? Então, hoje eu vou encerrar. Foi maravilhoso. A mesquita é linda. O parque da Ferrari é muito top também. E tá boa a pizza aí, Mori. Então é isso, gente. É isso aí.